Eu, Elienay, gostaria de agradecer ao Dr. Rocha, né, por um método que ele nos ensinou, nós estamos fazendo, e eu sofro de diabetes há mais de 30 anos, e minha diabetes nunca baixou de 130, 140, 150, mesmo tomando medicamento diário, né, e agora com essa nova forma ela baixou para 91, 80 e pouco, está nessa faixa assim, então eu agradeço muito e peço para que ele continue, né, ajudando o povo que tanto precisa, que tem tanta gente diabetes nesse mundo, né, inclusive no nosso Brasil.